Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo são três dribs pra você poder fazer no meio campo, hein? Muito fera e muito fácil. Então acompanha até o final, tá certo? Mas antes da gente começar o tutorial, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, clica no sininho aí pra ativar as notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber, tá certo? E deixa aquele like pesadão que ajuda muita gente aí, beleza? Fechou? Então, bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Galera, então vamos lá então pros nossos três dribles aqui. O primeiro drible que a gente vai tá fazendo, que eu utilizo muito na hora que eu tô jogando assim no meio campo, é o quê? Eu tô indo aqui, eu chego aqui, piso na bola e dou uma puxadinha, né? Fazendo aquele 360, o Zidane fazia muito isso. Cara, esse drible é muito bom de fazer e muito fácil, né? A maioria das vezes, às vezes você tá indo com a bola, o cara tá vindo pra dividir a bola, você dá aquela pisada e roda em cima dele. Cara, passa mesmo! Se não passar, o cara vai fazer a falta em você. Então, faz isso, coloca três pratinhos ou três objetos que você tenha, tá bom? Formando um triângulo, tá bom? Afasta aqui, ó! Vai correndo, correndo pra você chegar aqui e fazer esse movimento, tá bom? E sair do marcador. Então, procura treinar bastante isso pra você poder fazer. Deixa a bola passar um pouquinho desse pratinho aqui, ó! Pra você pisar e girar, ó! E sair mesmo no meio certinho, tá certo? Então aqui, ó! Mais uma vez, ó! Então, conduz, pisa, girou, e aí sai e vai embora. Se liga nos exemplos aí! Galera, o segundo drible que eu faço muito aqui na hora que eu tô jogando é o seguinte, às vezes, como eu jogo no meio campo, né? Às vezes eu tô indo aqui, ó! Aí eu dou uma pisada, dou uma de letra e dou um corte pro lado usando a outra perna, pra poder sair da marcação. Que às vezes o cara tá te acompanhando, né? Ele tá me acompanhando, tô dando uma condução aqui, ele tá me acompanhando. Aí eu piso, ó! Faz como se eu fosse tocar a bola, né? No caso aqui, ó! Tô indo! Faz como se eu fosse tocar, piso, dou de letra e dou o corte pra sair dele e vou embora, tá certo? Galera, então, o que que acontece? Você faz em velocidade aqui, certo? Faz que vai dar o passe, corta e dá o corte pro lado. Pro pessoal que quer fazer canhota, né? Com a perna esquerda, é a mesma coisa! Funciona a mesma coisa! Conduz com a perna esquerda, faz que vai dar o passe, puxa, corta e toca com a direita dando o corte. O mesmo lance que você vai passar do adversário, fechou? Se liga nos exemplos aí! Galera, o terceiro drible é um drible muito fácil de fazer, muito simples, tá bom? Que eu também utilizo muito na hora que eu tô jogando, que é o quadradinho, que às vezes o cara vai te dar o bote, você dá aquele cortezinho usando as duas pernas pra poder sair dele, tá certo? Então aqui, usando os três pratinhos como referência, eu vou utilizar como se esse, certo? E esse outro fosse os marcadores pra mim poder dar o corte. Então eu tô conduzindo aqui pra cima, conduzindo eu faço um, dois, a marcação vem de novo, eu faço dois cortes seguidos, tá bom? Pra você poder dar sequência. Procura fazer sempre em alta velocidade, tá com dificuldade? Faz mais lento e depois vai aumentando gradativamente, até que você consegue fazer com mais velocidade pra poder dar o corte, passar do adversário e ir embora, fechou? Beleza? Lembrando, você pode fazer tanto com a esquerda como com a direita, o importante é usar os dois pés e prestar bastante atenção no bote do adversário, né? Pra você poder dar o corte, esquerda, esquerda, direita, tá certo? Se liga nos exemplos aí, vamos lá! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí esses três dribs aí, é muito simples de fazer e muito útil, cara, na hora que você estiver jogando, tenho certeza que você vai lembrar e vai utilizar muito isso aí, fechou? Então eu vou ficar com Deus, um abraço e fui! Cê anda!